Estou aqui com o presidente de São Raimundo, Sérgio, e também com o Beto, que é diretor e coordenador da base. Eles vão estar dia 23, lá no torneio comunitário em Sacaí, e o Beto vai falar um pouquinho, né Beto? É, a gente tem mais uma vez a grata satisfação de estar contribuindo com a comunidade, em nome do JAD. A gente está recebendo aqui esse convite, na verdade essa recebendo esse convite. Para que a gente possa observar, e quem sabe a gente trazer algum talento aí do Baixo Rio Branco. Convido a todos a participar desse evento, em nome do JAD, em nome do São Raimundo. E a gente vai estar lá presente ali para, de alguma forma, engrandecer mais ainda esse evento. É um prazer imenso, né? A gente está contribuindo para o esporte, ora imensa, principalmente no Baixo Rio Branco, né? Onde o povo precisa muito do esporte, precisa muito de estar agregado. E o São Raimundo, ele está com essa parceria aí. O São Raimundo vai ser representado pelo Beto lá, que vai viajar para fazer esse evento lá. E eu espero que tenha tudo certo, que Deus abençoe cada um de vocês que estão aí. É isso aí, Beto. Valeu. Valeu, presidente. Obrigado.